A estrada que liga os municípios de Caraupas a Apodi, a RN233, está cada vez mais perigosa para o tráfego de motoristas e motociclistas. O fator mais preocupante é o excesso de buracos e de animais soltos na rodovia, colocando em risco a vida de todos que transitam pela rodovia estadual. Os trechos com buracos e sem acostamento estão entre os principais problemas. Em alguns trechos, os motoristas precisam invadir a contramão para desviar dos buracos que vão se formando ao longo da via. No sítio Lago Arrasa, na zona rural de Apodi, há trechos em que as condições estão precárias. Além dos buracos, o mato alto às margens da pista dificulta a visibilidade. Risco para moradores das comunidades e motoristas, principalmente quem dirige à noite. Além de todos esses perigos, os motoristas temem serem assaltados, haja vista que, diante da buraqueira, os veículos passam com a velocidade reduzida. E, às vezes, o motorista praticamente precisa parar o veículo devido aos enormes buracos na rodovia. Diante da situação caótica em que se encontra a rodovia, motoristas procuraram a reportagem do site Sem Caraúbas, cobrando ao governo de Fátima Bezerra, que, através do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio Grande do Norte, que seja resolvido com urgência a situação da rodovia, que foi iniciada a recuperação no início deste ano no município de Caraúbas, mas que não foi concluída e boa parte do serviço, que já foi feito através de tapa-buraco, já está sendo prejudicado. Enquanto os serviços não são disponibilizados, quem precisar seguir pela rodovia estadual, a orientação é redobrar a atenção diante do iminente risco ocasionado pela falta de manutenção na pista. Viviane Cristina, para a redação do site Sem Caraúbas.